Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer tirar a mira que tá aí na sua tela ou as outras informações que ficam poluindo a sua gameplay, tô certo? Então você chegou no lugar certo. Vou fazer esse vídeo aqui atualizado, até porque nós temos um vídeo aqui falando sobre HUDs, mas eu vou colocar esse daqui porque teve uma leve mudança das atualizações que a gente teve no passado com o que a gente tem agora no presente. Então, já fica nesse vídeo, clique no like, se você não é inscrito, se inscreva pra apoiar a gente e veja também as redes sociais e a nossa rede do Discord, que tem vários players pra você tá chamando pra jogar junto. Então vamos agora saber sobre o Head App Display, o HUD, as informações que ficam na sua tela. Primeiro, pra você chegar até lá, basta você apertar o botão para entrar neste menu, é o pause. E aí você segue até as opções, aqui. Depois vai em configurações. Chegando em configurações, você vai pular para a direita uma aba até chegar em interface. Chegando aqui, você vai perceber que na minha tela tá tudo desligado, com exceção de um, que são os objetivos que eu ligo para as lives, porque isso facilita pra a live não ficar demorando e ficar monótona. Mas você pode desligar também. Mas vamos agora desde o começo. Partindo daqui, primeira dica que eu vou te dar para ter um maior realismo na sua gameplay. Retire as legendas e o nome do locutor. Assim como também retire a música que está aqui nessa aba áudio. Isso vai fazer com que você tenha uma percepção maior dos inimigos e com certeza você vai ver que a gameplay vai ficar muito melhor. Partindo para os outros pontos, nós temos as dicas que estão aqui. Eu recomendo você deixá-las dinâmicas se você é iniciante e depois você pode retirar quando você já estiver familiarizado com o jogo. E aqui embaixo nós temos as pré-definições. E temos esses itens aqui nas pré-definições. Antigamente nós tínhamos um que já era para você escolher sem HUD. Ele automaticamente desligava tudo. Mas com as várias atualizações que o jogo teve, acabou que eles tiraram essa opção e deixaram que nós deixássemos o jogo sem HUD de forma manual. Vamos explicar aqui desde a primeira. A completa é como vocês estão vendo na direita e ainda falta mais porque polui muito mais do que o que está aí nessa foto. Tá bom? Vai ser com todo o HUD ligado. Nós temos também a experiência como média em que vai tirar uma parte, a leve que vai tirar muito e principalmente vai tirar o seu minimapa deixando essa bússola. E temos também a minimalista que vai tirar mais ainda deixando somente essa parte da esquerda, o marcador de objetivos também. E outras coisas são retiradas e outras ficam como dinâmica. E temos a personalizada que é a que a gente utiliza mais aqui no canal e que vai trazer para você um jogo mais imersivo. E para você fazer isso basta você retirar da forma que eu fiz aqui. Uma pergunta frequente que tem aqui no canal é sobre isso daqui, este retículo de mira que ele aparece quando você está mirando no inimigo. E isso faz com que seja um pouco irreal a sua gameplay porque você está mirando ali com um ponto que está te facilitando a gameplay. Mas caso você não consiga mirar, utilize, tá bom? Mas se você quiser mais realismo, você tem o modo dinâmico que só vai aparecer quando você for utilizar aquela opção. Temos o modo de sempre que vai ficar ligado independente de você estar mirando. E temos o nunca que não vai aparecer de forma alguma. Esse tipo de padrão de dinâmico, sempre e nunca, vai também ser utilizado em outros marcadores de HUD que eu vou elencar logo abaixo. Temos o marcador de acerto, que quando você acerta aparece essa cruzinha. Temos o de energia, o de exibição de armas e itens. O informações da ferramenta, que se você estiver utilizando uma ferramenta como de visibilidade ou drone, vai aparecer essa barra aí. Tem também a técnica de classe, que é aquela técnica proveniente de cada classe, que você pode deixar dinâmico sempre ou nunca. Tem também o lembrete da missão, né? Que vai aparecer aqui, você pode deixar ele dinâmico sempre ou nunca. E quando eu falo de dinâmico, você pode você mesmo retirar da tela. É só apertar pra baixo no seu controle que a informação sai da tela. Quando tá em sempre, ela não vai sair nunca. E quando tá em nunca, ela não aparece, você vai ter que clicar no mapa tático pra ver. Ou no mapa tático ou no menu do jogo pra você observar qual a missão que você está. O resto aqui segue o mesmo padrão. Você tem o medidor de detecção, você tem mensagem de aviso e tem de espólios, de interação, cheio de interação. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. O cheio de interação, ele partiu das últimas atualizações do jogo e ele faz com que as caixas, como vocês estão vendo na direita, elas brilhem. Pra você saber que aquela caixa tem um item de recompensa. A gente tem vários objetos no mapa e alguns deles se parecem com caixa e podem deixar você meio confuso. Por isso o shader vai fazer com que você saiba que aquela caixa tem uma recompensa pra você coletar. Por isso a gente deixa ligado porque também não influencia em facilidades para o jogo. O resto são os espólios, barra de XP. A barra de XP é pra contar o nível do seu personagem, independente se ele tá no modo regular ou imersivo, pra o seu personagem chegar até o nível 99. Lembrando que até chegar ao nível 99 você tem recompensas, tá bom? E aí tem os outros. Ícones de inimigos, de aliados, companheiros, objetivos. Os objetivos, como eu falei, em lives. Nós deixamos pra que fique a live mais dinâmica, que ela não fique monótona. Mas dá pra você saber o local do seu objetivo com o briefing da missão. Lá fala todas as opções e tem vídeo aqui no canal explicando como você se localizar para uma missão mesmo jogando sem o HUD. Tem os outros itens aqui que eu não vou me prolongar, vocês vão olhando. E aí vocês vão tirando à medida que vocês forem se familiarizando com o jogo. Ou se já quiser começar sem HUD, começa sem HUD. Vou te dizer aqui que é a melhor opção porque você fica muito mais imerso no jogo. Você sente uma sensação de medo, de preocupação. Principalmente se você tá fazendo uma gameplay stealth ou que você vai direto pro combate. Faça esse teste e me diga na caixa de comentários se foi diferente ou não. Aqui nessa parte nós temos a notificação e localização. Notificação a gente deixa ligado porque ela só vai influenciar na hora que você termina uma missão. Aparecendo que a missão foi completa, como vocês estão vendo na direita. E a localização atual se refere àquela informação que tá ali no canto direito inferior. E que ela só aparece quando você muda de uma província para outra. Então vai dizer o local que você está e a província de Auroa que você se encontra. Então também não é uma coisa agravante que vai poluir ou que vai dificultar a play. É só a nível de localização. O resto você escolhe aqui. São os comandos a pé de veículos e por aí. Vai também o medidor de gás. E vou deixar um ponto aqui. Esse medidor de gás, se você deixar ele ligado junto com a operação Uber Sky, ele vai aparecer. E na operação Uber Sky, que vocês estão vendo ali no canto uma fumaça laranja. Ou seja, eu recomendo que vocês desliguem a operação Uber Sky para realizar algumas missões. Senão esse gás vai acabar ficando no mapa. E na campanha normal, pode fazer com que você perca aquela missão por uma coisa que não existia naquela missão. Então desliga o gás. Vai essa dica aqui junto. Gostou dessa dica? Então comenta aí embaixo se você gostou. O resto você dá uma olhada se você quer deixar ou não. A gente joga dessa forma limpa. Para ficar bem mais bonito e bem mais imersivo. Tá bom? Eu vou te convidar também a olhar os links que estão logo aí abaixo da descrição. Que são os links das redes sociais e de nosso Discord que tem players para jogar com você. E no final desse vídeo aqui ainda vai ter mais um vídeo para você aprender mais sobre o jogo. Também vasculhe nossas playlists para iniciantes. E as outras que temos no canal para você aprender muito mais e virar um Ghost de verdade. É isso. Fico por aqui. Até a próxima. Obrigado. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho